Boa tarde, meu nome é Nelly, estou cursando em marketing digital de Liker Costa para iniciantes. Foi o que mais me identifiquei. A linguagem é clara e objetiva, o conteúdo é transmitido com tanta segurança e facilidade, a didática é tão evolutiva que os assuntos são amarrados e revisados sem que percebamos. Então, o compromisso que ele assume com a gente de nos assessorar do início ao final de cada módulo também é estimulante e para mim está sendo uma grata surpresa. Eu recomendo.